Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Ed e vamos falar da S5 da Goral, essa Smart Bracelete aqui, bacana, é a mais completinha do que a Y5 que eu já trouxe aqui, tá nos cards, vamos ver como ela vem, essa caixinha aqui com algumas informações, tal, essa aqui é a versão vermelha dela, mas ela tá indo também a preta, ela vem aqui com o carregador, carregadorzinho de plug, qual que é o USB, temos aqui a pulseira, essa peliculazinha vem nela aqui, é que eu já tirei já, então não é um box total, aqui é um box meio fake, só pra vocês terem uma ideia, mas isso aqui vem coladinho aqui na tela, tá, beleza, bem, vamos as telas dela aqui, bem, ela tem, já dá pra você perceber que ela tem um excelente brilho de tela, é uma das pulseiras que eu acho assim, mais bonitas, ela realmente é muito bonita, uma qualidade muito boa de pulseira, uma pegada, ela me lembra muito a textura da pulseira da Mi Band, é uma qualidade excelente de pulseira mesmo, e além disso ela é muito bonita, então ela vai ter essa primeira tela aqui ó, em tom meio esverdeado, você segurando aqui, ela te dá essa opção, que é um fundo preto, um colorido, e se você segurando novamente, ela vai te dar mais uma opção de tela, segurar aqui, pronto, essa aqui é a mais coloridinha ainda, são bem coloridinhas de tela, aí você tem as opções, o link de passos, distância, caloria, batimentos cardíacos, pressão, oxigênio do sangue, monitoramento de esportes, olha que bacana, ela tem corrida, ciclismo, escalada, caminhada, nado, ela é a prova d'água, ela é IP68, isso é bacana pra caramba, tá, passando aqui você tem as mensagens, ela recebe mensagem de Facebook, WhatsApp, é bacana, ligação, tudo ela recebe aqui na telinha, tem uma letra dela, apesar de ela ser uma smartband, é uma letra realmente que dá pra você ler, não é aquela letrinha pequena, ela supera o tamanho da letra dela, até de smartwatches melhores, ou com a tela maior do que ela, com a tela de 1.3 aqui, então, realmente ela é bacana, aqui você seleciona as luzes, você pode selecionar a luz que você quer, se você deixar todas acesas, uma vermelha, azul, ou a cor, ou você deixa desligado esse ledzinho aqui, que é show de bola esse ledzinho piscando aqui, mas se você quiser deixar desligado também, ou quiser escolher uma cor definida pra você tá deixando aqui ligado, só selecionar, ó, selecionar azul, vai ficar só no azul, a parte de setting dela aqui, você vai ter cronômetro pra achar o telefone e o endereço do Bluetooth, desligar, receitar, voltou, voltou na tela inicial aqui, então, olha, é um dispositivo com IP68, é a prova d'água, então, você pode tá aí, indo pra piscina com ela, tudo bem, só que muito cuidado pra banho, tá, principalmente com vapor d'água, é, o vapor, a água pode não entrar em um estado líquido aqui, mas, isso pra qualquer dispositivo, não tomem banho quente com esses dispositivos, mesmo que ele seja a prova d'água, isso não quer dizer que a água não possa entrar em formato de vapor, depois você sair do banho, a tela dela vai encher de água, você vai, mas como se ela é a prova d'água? Vai, fica a dica, na dúvida, só tome banho se for em temperatura mediana, nada de banho quente, muito vapor, sauna, nem pensar em entrar com isso daqui, beleza? Então, ela é uma ótima dica, é uma ótima pulseira aí, pra quem quer ter um dispositivo pra tá acompanhando, as medições dela de batimento são muito boas, a medição de pressão, confesso que eu não gostei, achei que não é precisa, porque a maioria das medições que eu fiz de pressão com ela, tive que fazer uma melhora aí de 4, pra ela dar uma questão mais aproximada, geralmente ela dá muito baixo, valores de 10x6, 10x7, realmente não gostei de uma medição de pressão, em comparação que eu faço com outros dispositivos, mas a medição de batimentos dela tá bem dentro, e o resto, cara, é show de bola, pra você usar no dia a dia, se você pegar uma versão preta dela, que você gostar de uma coisa mais discreta, assim, também, é top, ela tem várias cores, Então, fica aí a dica, tá? Goral S5, beleza? Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, até a próxima, fui!